Tá, você que é o maior torcedor da FURIA, é você? Eu não, mas eu já torço normalmente. Hoje de amanhecer da corrida, eu já falei, Jaimão, parabéns não, boa sorte. Vamos buscar essa vaguinha, não tá fácil, mas a gente vai buscar. O primeiro passo já tá aí, né? Agora a gente tem a oportunidade de ter dois times brasileiros no Major, né? Então, porque não tem nada garantido pra ninguém. Agora eu torcei pra FURIA desde criancinha, e se eu pudesse, tava lá agora na arquibancada, junto com o Pormano Sapão, vamos ganhar a FURIA e... Poró, poró, poró de caralho, filho. Falando aqui, Vini, tu é mais FURIA do que nunca agora? Meu Deus, nunca lá ganhei a FURIA, vamos com a Cerato, caralho. E agora tem que torcer e gritar. Aqui, ó, aqui, ó, tá gravando? Tá. Aí, ó, o meu vô, ó. Ó aí, salve. Aí, Gal, manda um beijo aqui, ó, pro meu pai, que ama você, o Bahia, o apelido dele é Bahia, o nick dele é Monstro. Manda aqui, ó, um beijo pro vovô, o Manuel. Um beijo pra minha mãe, Solamita, e um pro meu irmão, o Gabriel. Solamita, Gabriel, o Bahia. Beijo pra família. E pra minha namorada, que eu amo ela. Aí. E aí? Bora, ó o meu, ó o meu, ó o meu passando. É isso aí. É o que good, é o que good é esse? Eu torci agora, né? Agora o negócio do FURIA. Moleque, ei, segunda RMR já tá na segunda RMR. E aí, Noi? Pode ser que vai de novo. Se Deus quiser, pode desacreditar, garotinha. Não pode desacreditar. Vambora. Último dia no drama. Nossa, no drama, no desespero, na loucura e é isso. Vambora, se Deus quiser, a FURIA vai ganhar agora. O bagulho tá louco. É, o que você podia fazer, você já fez. Agora é só torcer. Exatamente, vamos torcer pro brasileirinho ganhar agora. E aí, todo mundo sai feliz, não é não? Ou então, vai jogar de novo. Vai ter que se preparar. Ou joga de novo, já deixamos a equipe lá de novo. Ah, já deixou lá. Tá lá, tá lá. Tem que deixar, tem que deixar. É, deixou então. É nóis. Olha, então isso aí, como é que é, Alimi? Agora quem vai ter que preparar pro próximo mapa? Será? É, eu não sei quem que pode jogar, né? É a M80. É a M80, eles só podem jogar com a M80. Ou eles não jogam, ou eles jogam com a M80. O Vini. É. O Vini já, já subiu ali. Então, mas aí tem que torcer, mas ao mesmo tempo tem que ir preparando o jogo pra M80. Gira até pra não tirar os equipamentos, velho. Então não tem que fazer não. Tem que agora baixar um pouco da dele na linha. Aí vai preparando. Aí se o Furi ganhar o mapa, tiver ganhando segunda, já para de preparar. Já começa a vir pra cá. Aí você dá uma tranquilizada, perdeu, você volta a preparar. Aí perde um equinho, você já volta aqui, ó. Aí dá uma preparada e vai indo, né? Tem coisas que só a RMR proporciona, velho. É só vocês que querem que esse RMR continue. Eu não quero ver isso aqui nunca mais. Que isso? Pra vocês é uma gude, né? Vocês estão comendo uma pipoquinha, cervejinha, eu não aguento mais passar por isso não, velho. Toda vez último dia, né? Toda vez último dia, esquece. Porque aconteceu lá no Rio, agora de novo a mesma situação. Tá louco. Eu queria estar em casa comendo uma pipoca, mas não tem como. Isso acontece com a imperial, isso, né? Ganhar o jogo. Todo mundo adrena ali na pula, cara. Não, mas essa aí é nova. Ganhar o jogo, agora você tem que esperar. E você pode... E você não tá esperando o adversário. Você pode encarar o invisível, porque pode ser... Não, não. A gente, na teoria, tá esperando a MT, tá? Vocês estão preparando pra um jogo que pode não acontecer. É, pode não acontecer. E não tem nada a ganhar. Isso que é foda, né? Um jogão desse, que na teoria, pô, a gente já podia estar... O champa de lá. É, na verdade, não tem nada a ganhar. Tá ali esperando. A gente vai estar de novo, se Deus quiser. Não, beleza. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí. Respira aí. O clima é esse, gão. O clima é esse. Respira aí. Respira aí. Dá uma atualizada aí na tabela também. A sensação da hora, velho. Vamos esperar agora o jogo de... Polinova Z pra saber o que vai acontecer, né? Nossa, é... Tava... Só... Só eu sei o que tava passando esses dias. Pensamentos. Conta aí, o que aconteceu esses dias? É muitos pensamentos, né? É muito difícil... Situação pessoal, né? É complicada, mas... Eu tô muito grato. É... Adeus. Rezei muito, adorei muito essa noite, noite passada também, que eu tava... Tava muito sobrecarregado, tava pesado, sabe? Até o seu Madroga falou comigo, falou... Pô, rei, vocês ganharam hoje. É... Ontem ele me falou. Cara, é difícil. É... É uma cabeça... É um homem pequeno que pensa demais, né? É difícil. Mas já tá melhor. Ainda tá meio a meio. Graças a Deus, melhorando aos poucos e... E vamos. Mas olhando de fora, sim, pô. Você tá bem, pô. Olhando de fora e você olha de fora. Assim, olhando. Tá bem. Aí você olha dentro dos servers, você também tá bem, pô. Matou uns... Foi vinte e poucos hoje de novo. Matando mais que a WP na D2, pô. Fico feliz por estar ajudando o meu time. Tava... Tava em falta com eles nesse RMR. Cheguei agora em Xangai, praticamente. E agora. Treino de server hoje. Chegando. Chegando. E, mano... É difícil. Não, tá bom, rei. Tá bom. Agora é torcer aí. Preparar o jogo ali. E dar uma torcida. E talvez não precisa nem jogar mais. Já reou. Dá uma respirada aí agora, né? A gente não... Claro que se esse mundo acontecer, é o melhor pra gente. Mas a gente tá preparado pra jogar mais uma partida. A gente não quer contar com isso. Tomara que a FURIA passe, porque, né? São nossos compatriotas, nossos amigos. Então, torço por eles. Mas também estamos preparados pra jogar mais uma MD3 hoje. Claro. E é isso. Obrigado aí, vocês. É o seguinte. Eu gosto muito de tu. Vou fazer o seguinte. Tá vendo ali? O que tu quiser ali pra eu pegar. Café, biscoito, água, chá, eu pago. Vai lá e pega. Bota na minha conta. Você vai lá. Pago, pô. Então é isso, então. Então hoje tá de boa, hein? Então tudo que eu quiser, então você vai dar hoje. Lá, ele. Daqui a pouco tem uma armitola aqui, hein? Falar em dar, quem tá devendo jantar hoje é o Vini. Vai pagar o jantar pra geral. O Vini é o maior mão de vaca. Você tem noção? Ele deve um jantar há mais de um ano. Você vê, nós passou pro RMR do México. Nós passou pro RMR. Aí o Bruxo falou. Ai, galera, vamos pro Barbacoa, vamos. Aí o Vini falou. Vamos, galera, eu pago. Aí passou cinco minutos e você falou, aí, Bruxo, vamos dividir comigo? Aí, ó. Geralmente é 100 mais zero. Aí veio no 50 e 50. O 50 e 50 ajudou, né? Agora ele pensou bem e falou, aí, Bruxo, vamos dividir aí você. Ele pesa muito. Aí você vai até feliz, pô. Fala com ele é 100 e 0. 100 e 0 é uma chuta. Maravilha, maravilha. É isso. É isso. É isso. É isso. Ó, Yoto, olha a tranquilidade que você dá, ó. Ó, ele já tá dando um deguste. Uma boa felicidade, tá, Beté? É, Prack Room, preparação meio tempo. Não, beleza. Vamos torcer com a sorte aqui, né? Ei, peraí, 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 peraí. Vamos falar um negócio. Ei, meu irmão. Prack Room. Tá mais de um ano, meia janta. Como é que vai ser isso aí, meu amigo? Era ontem. Você fugiu? Ih, hard worker, hard worker. Hoje. Se a FURIA ganhar a janta. Se a FURIA ganhar a janta. É, porque aí eu tenho que jogar, né? Não sei que horas eu vou jogar. A gente vai ficar se a FURIA ganhar, pô. É. Mas depois... É o tempo de você se arrumar. A gente vai direto daqui. O Hot Pot. Mas é o melhor da cidade, hein? Prepara. Eu duvido. Prepara. Se tiver com o sticker, né? A bagaça no bolso, esquece. Aí, beleza. Pô, Gal. É isso. É isso aí, né? Já esquematiçou. O clima gostosinho, né? Muita gente pedindo os Pixie Bands. Os Pixie Bands aí. Os Pixie Bands aí.